Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje é um vídeo especial montado pelos membrinhos do clube aqui do canal. Sim gente, eles que fizeram a pauta e todas as perguntas que envolvem o vídeo de hoje. E a temática é o seguinte, eu sou o que? 50% fofura e 50% trevosa. Aí eles decidiram fazer perguntas querendo que eu indicasse para cada pergunta um livro de suspense e um livro de romance. Então bora conferir, ao total são 6 perguntinhas e que eu vou recomendar tanto um livro de romance quanto um livro de suspense. Já comenta aí se você é do time trevozinho ou do time amorzinho. Se você curte mais romance ou suspense, até para eu saber mais qual é a vibe do meu público. Agora cheia de lenga-lenga e bora que tem muita recomendação boa. E a primeira pergunta foi feita pela Brenda, a sortuda. A Brenda pediu a seguinte pergunta, para sair da ressaca literária. Será que ela estava de ressaca? Por um bom tempo o Brendinha estava. Se você como a Brendinha está de ressaca literária, se liga nessas indicações que vai ser sucesso. E claro que romance, eu vou deixar aqui uma capa. E pasmei, é Colin Hoover. Bruna recomendando Colin Hoover? Sim. Se você quer curar a ressaca literária, eu recomendo a Colin Hoover. Mesmo os livros que eu não gostei tanto assim da autora, eles foram devoráveis. Mas uma segunda chance, foi literalmente uma segunda chance que eu dei para a autora e que me surpreendeu e muito. É uma história envolvente, cativante e eu não conseguia parar de ler. Eu estava inclusive de ressaca literária quando eu me aventurei nesse título. E cara, eu li em menos de dois dias. Foi assim, página atrás de página. Eu não conseguia parar de ler. Eu estava lendo em conjunto com a minha amiga Pamela na época. E nós tínhamos separado o livro em metas. Que nada, a gente antecipou tudo. As duas não conseguiram parar e não conseguiram ficar um mês inteiro postergando essa leitura. Quando a gente começou, a gente terminou no final de semana. Então assim, a gente tem uma premissa que é a seguinte. Nós temos uma personagem que ela tem um passado. Que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mas sabemos que teve um acidente envolvendo aí o seu antigo namorado. Que ele veio a falecer e que ela supostamente era culpada. E que, sem saber, ela estava esperando um filho do namorado. E ela, durante aí o período que ela ficou na cadeia, ela teve que dar esse bebê para a mãe do seu ex-namorado cuidar. Então ela entregou o bebê para a família. E passaram-se 5 anos, ela foi liberada. E o que ela mais deseja nesse momento é poder reencontrar a sua filha e ter uma segunda chance. E é só isso que eu vou comentar para vocês. Porque se vocês querem saber um pouquinho mais, tem resenha aqui no canal. É um pouquinho antiga, mas vale a pena, tá? Lembrando, gente, né? É Colin Hoover. Vai ter pegação, vai ter romance, tá? Mas vale a pena. Bora para a indicação de suspense. E o suspense que eu vou recomendar para vocês é Em Queda. Eu comprei esse livro, acho que foi em 2021, se não me falha a memória, ou 2022. Mas eu acho que foi em 2021. E quando lançou, muitas pessoas comentaram. Até a minha amiga Ju Bacelos falou bastante sobre ele. Mas eu acabei comprando na empolgação, ficou na estande de parado. Aí, ano passado, eu tipo assim, ah, o que eu tenho para ler aqui? Ele estava disponível no Kindle Limited, talvez ainda esteja. E aí, vamos lá, quer saber? Vou ler aqui no ônibus esse e-book. E, gente, eu não conseguia parar de ler. Sério, muito bom. Não sei se tem audiolivro desse livro, mas se tiver audiolivro, vai ser muito surto. Por quê? Qual é a premissa de Em Queda? Aqui a gente vai ter um piloto. Ele é piloto há muitos anos, tá, gente? E... Do nada, ele vai fazer um voo e ele recebe uma ligação de casa, o que ele acha muito estranho. E quando ele percebe, na verdade, a família foi sequestrada. E ele vai ter que ter duas opções. Ou ele derruba o avião com sei lá quantos passageiros, em um determinado local que a gente não sabe aonde, então ia ser meio que um atentado, se é que vocês me entendem. Ou a família dele vai morrer. Então, assim, ele fica nesse impasse. E aí ele vê a família naquela questão com os sequestradores. E aí, beleza, né? A gente acha que é só isso. Mas não, tem outro porém. Se ele não derrubar o avião, além da família morrer, vai ter um atentado de alguém que está entre as pessoas do avião, que é um dos terroristas. Ele não sabe se está entre os passageiros, se está entre as pessoas que estão trabalhando a bordo. Então, a gente sabe que ele tem que ser muito rápido pra tentar, de certa forma, prever o que vai acontecer, se é atentado dentro do avião, se ele vai conseguir salvar a família. E aí, essa coisa frenética. E aí, o FBI envolvido. Muitas... Ah! É muito rápido. É muito fluido. Muito intenso. Muito imersivo. Tem horas que a gente tranca a respiração. E aí, a gente vai lá e é surpreendido. É uma leitura devorável. Gente, deixa eu ver quantas páginas tem. Ele tem menos de 270 páginas. Ele tem 265 páginas. Ele é muito rápido. E ele tem uma escrita rápida, fluida. Porque é... Tipo assim, sabe aqueles filmes de ação? Que mais ou menos tem essa pegada? É como se fosse isso. E é muito rápido. Porque, tipo assim, ele tem que pensar rápido. Ele tem que, tipo, o que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? E as coisas acontecem muito rápido nesse livro. E você vai lendo, vai lendo, vai lendo. E quando viu, curou, você ressaca. E é isso. Bora pra próxima perguntinha. E a próxima foi a Luana. A Luanete. Que fez a pergunta. Ela quer que eu indique livros para chorar. Gente. Olha. Confesso pra vocês que eu sou uma pessoa muito emocionada. Muito chorona. Choro por tudo e por todos. Mas eu tava pensando assim. Que livro de suspense que eu chorei. E não me vinha na memória. Porque tem muitos livros pesados. Mas que às vezes eu não choro, gente. Eu fico em choque. Mas não choro. Mas teve uma cena em um livro específico que eu chorei. Chorei de frustração. De raiva. De revolta. Que me fez até diminuir a nota do livro. Porque eu fiquei muito chateada com aquela cena em específico. E eu estou falando de um manual de assassinato para boas garotas. Não, gente. O livro não vai te fazer chorar. Mas tem uma cena que é um gatilho pra mim. E que me fez chorar. E ai, Bruno. O que que é? Não vou falar pra não dar spoilers. Mas. É difícil pra quem gosta. Cara, o meu canal é. Qual é o nome do meu canal? Se você não entendeu. Você vai entender que eu gosto de que? De animais. Então tem uma cena aqui que é um pouco triste. Então isso me incomodou muito. E fica até meu alerta. E aqui o manual de assassinato para boas garotas. Eu quero muito releer esse livro. Pra poder terminar de uma vez por todas essa trilogia. Porque vai ter adaptação esse ano. Já saiu várias imagens. E é um suspense meio juvenil, adolescente. Muito bom. Aqui a gente vai ter a Peppa. A Peppa, ela é super inteligente. É uma garota muito, muito sagaz. E ela vai fazer um projeto da escola dela. Que ela quer meio que desvendar um mistério do passado. De 5 anos atrás. De um desaparecimento de uma garota. E de um suicídio de um garoto. Os dois eram namorados. Todo mundo ligou as peças. Achando que o garoto tinha botado um fim na vida da namorada. E depois ele colocou um fim na própria vida. Só que a nossa personagem, ela conhecia esse garoto. E cara, ele era maravilhoso. Dificilmente ele teria cometido isso. E aí ela decide investigar a fundo. E cara, palmas. Palmas pra ela. Porque a bicha é muito boa. Gente, eu recomendo que você tenha edição física, tá? Porque tem uma diagramação toda diferente. Comprei ebook na época e me arrependi. Porque tem várias coisas diferentes. Ai, agora eu quero mostrar e não aparece nada, né? Mas tem mapa, tem agendas. É bem legal mesmo, tá gente? Ó. Muito, muito, muito bom. Sério. Tô louca pra essa série que vai sair. E agora bora falar sobre um livro de romance que me fez chorar. Poderia ter recomendado muitos. Mas, né? Os Quatro Ventos, gente. É o meu livro favorito da vida. Quantas vezes já falei desse livro no canal? Já perdi as contas. Mas quantas vezes você viu esse livro e passou batido? Também não sei. Acredito que muitas pessoas. Porque ninguém vem falar comigo assim. Cara, esse livro é incrível. As unidas pessoas que falam comigo sobre essa história são pessoas que leram, inclusive, no Clube de Leitura da Ju. Que foi onde eu fiz a leitura. E que foi um dos melhores livros lidos do clube em 2022. Ou foi em 2023 que a gente leu? Agora eu fico confusa. Não, acho que foi em 2022 essa leitura. E aí, eu quero que vocês deem oportunidade para a Christian Hanna. E se você quer chorar, se você quer sofrer, vá na Christian Hanna. Aqui a gente tem um romance histórico. Além da gente saber um pouco mais sobre essa tragédia que foi as grandes secas do Texas. Fora a grande depressão de 1921. Cara, além de tudo isso, que foi algo muito, muito, assim, pesado. A gente tem os dramas envolvendo a personagem principal. A Elsa, sua família, o seu marido. E é um prato cheio para lágrimas. Olha a quantidade de marcações que eu fiz. Sério. É um livro que eu chorei muito. Que eu fiquei revoltada. Que eu tive muitas emoções. Muitos sentimentos de tristeza. E, ao mesmo tempo, agradeci muito pela vida que eu tenho. Porque, lendo tanta desgraça... Cara, eu só agradeci por tudo que eu tinha. Até pelos meus problemas. Porque eram nada se comparado a essa história. Que é um exemplo de tantas histórias que se passaram. Nesse momento que, até então, eu não tinha o conhecimento. Que foi esse evento catastrófico que teve no Texas. Nessas grandes tempestades de areia. E é isso, gente. Quer um livro pra chorar? Christian Hanna. Bora pra próxima pergunta. E a próxima é uma pergunta da Dani. Para devorar. Gente, devorar eu também fiquei, tipo assim... Hum, cura ressaca? Não necessariamente. Mas é um livro rápido. Um livro, assim, numa sentada só. E, nesse ano, um romance que eu li numa sentada só. Foi Rivais a Bordo. Gente, pra mim funcionou muito esse livro. Foi cinco estrelas, favoritado. E eu não percebi. As páginas, elas andavam sozinhas. Foi um livro que eu parei poucas vezes pra ler. E, quando eu vi, eu já tinha lido muitas páginas. Aqui, a premissa é que a gente vai ter duas pessoas que trabalham na mesma agência de turismo. Elas vão estar concorrendo pra um cargo, pra uma promoção. E eles vão ter que concorrer um com o outro. E a ideia é que quem for o melhor, que apresentar a melhor ideia pra algumas ações específicas na empresa, vai ser promovido. E, pra isso, eles vão ter a experiência de pessoas que vão nessa agência de turismo, fazer ecoturismo, ficar nesses navios, que tem essa pegada meio natureba, visitar muitas coisas, ilhas e animazinhos. Toda a experiência também gastronômica, tudo envolvendo o pacote todo. Eles vão ficar mais de uma semana vivendo tudo o que os hóspedes vivem pra eles tentarem melhorar e promover mais pessoas contratando esses serviços. E aí, a gente vai ver os dois que se conheciam até então somente via internet. Porque o mocinho, ele trabalhava remotamente em outra cidade. Então, ela só conhecia ele daqui pra cima. E eles tinham muito quebra-pau. Cão e gato se detestavam. E aí, eles vão se conhecer pela primeira vez. Tem um certo flerte, o flerte entre eles em alguns e-mails. Mas tem muito, tipo, cão e gato. E a crime 502, ah, vocês precisam ler. Fora que eu gostei bastante por muitos aspectos que a autora colocou, da própria vivência dela, relatando toda essa questão ambiental envolvendo a ilha, que era o ecoturismo. Enfim, gente, maravilhoso e devorável. Se entrar em promoção esse livro, porque ele lançou esse ano e tava um preço salgado do universo dos livros, vale a pena você comprar. Então, se você vê o e-book em promoção, ou se você vê o livro em edição física, compre. Vale muito a pena esse romance. E falando em promoção, na semana que vem vai estar acontecendo o que? A Book Friday, o evento do ano pra quem é louco por livros. E a gente sabe que vai ser uma edição mais especial, porque a própria Amazon lançou isso, a Amazon do Brasil, inclusive, porque é edição de 10 anos. Então, a gente espera que seja edição de 10 anos com boas ofertas. Então, se você não quiser perder nenhuma oferta, já entra no meu grupo do Telegram, onde eu mando os lançamentos todos os meses, mas também muitas ofertas. E eu vou estar cobrindo o evento. Então, não se esqueçam de perder tempo nenhum. Então, já clica, já entra e já fica com a notificação ativada pra não perder nenhuma promoção. Agora, bora pra próxima perguntinha. Antes foi a Dani, agora foi a Dai. Só que a Dai, ela é o quê? Ela é leitura de suspense. E, geralmente, suspense tem o quê? Plots. E ela quer um livro com um plot incrível. E aí, eu fiquei pensando assim, cara, é um livro de romance? É difícil ter plots que me surpreendam, porque romance, geralmente, é clichê. E meio que a gente sabe o que vai acontecer. Só que aí eu pensei nesse livro da Taylor James Reed, que na verdade é uma novela, que é evidências de uma traição. E aí, gente, tem uma reviravolta no final de chocar. E aí, eu não dei cinco estrelas nessa novela, porque eu queria que fosse livro de romance, com mais páginas. Tem pouca página aqui, ô, Taylor James Reed. Gente, eu li em 2021, ou 2022, não me recordo na memória agora. Foi incrível a leitura, foi incrível mesmo. Inclusive, recomendo pra você que tem um inglês meio básico como o meu, ler o e-book em inglês. Porque eu li, e eu consegui, e eu super recomendo. Aqui a gente vai ter em formato de cartas, e a gente vai ter histórias de duas pessoas cornas. Sim, eles levaram chifres. Os dois eram casados com pessoas diferentes, e aí os seus cônjuges, cônjuges, traíram eles. Então, a gente tem a nossa personagem principal, a mocinha, que ela é casada, acho que com um dentista. E esse dentista trai ela com a esposa desse cara que troca cartas. Aí a nossa mocinha manda a carta pro corno, falando assim, Olha só, meu querido, a tua esposa tá tendo um caso com o meu marido. Aí ele, não, óbvio que não, você está enganada, você mandou a carta errada. Pra quem não tá entendendo por que carta? Porque se passa na década de 60 esse livro. E eles começam a trocar cartas, o marido demora meses, o marido traído demora meses pra responder, até que ele descobre que realmente a esposa estava tendo um caso. E aí os dois começam a trocar cartas, os dois começam a se conhecer, e aí você vai ter que ler esse livro, porque ele é muito curtinho. O e-book geralmente tá na faixa de R$6,00, e eu acho que vale super a pena. Sobre a edição física, eu ganhei de aniversário da Tati, e é capa dura, ele tem um tamanho menor se comparado aos outros livros da Taylor Jenkins Reid, e a diagramação é a seguinte, ó. Tem um bom tamanho de fonte, e as cartas, gente, tem muito respiro, tá? É rapidinho, sem tirar nenhum, vocês lêem. Isso aqui podia ser a resposta para Devorar também, porque é um livro que em duas horas você lê, muito rápido. E bora pra indicação agora de um plot muito bom de suspense, né? Que até fica difícil indicar pra Day, porque a Day lê muito mais suspense que eu, e eu acho que é capaz dela já ter lido esse suspense. E eu trago um suspense nacional que eu amei, que é o caso do Maníaco de Salga Dorenga. Eu li ano passado com o Clube dos Thrillers, participei de uma leitura com a autora Ana Narras. A autora é maravilhosa, e o seu livro melhor ainda. E aqui, gente, plot incrível. Não tem um plot, tá? Tem vários plots dentro desse livro aqui, e cada vez eu ficava mais frustrada, mais cara de palhaça, mas de uma forma positiva, porque o livro quer dizer que me surpreendeu. Aqui a gente vai ter um podcast True Crime. Duas jornalistas, né, duas amigas têm esse podcast. Elas estão investigando um crime que aconteceu há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, que foi um maníaco que teve aí em Salga Dorenga. É uma cidade fictícia. Uma das jornalistas vai, vai fundo, começa a investigar, e ela desaparece. A outra amiga, ela é meio cagona. E aí ela vai ter que meio que investigar o paradeiro da sua melhor amiga. E ela tem certeza que tem a ver com esse caso que elas estavam desenterrando provas. E a polícia não faz nada. A polícia é muito lenta. Aí a nossa mocinha vai ter que, tipo, se virar nos 30 pra saber aonde tá a sua melhor amiga, se ela tá viva, se aconteceu alguma coisa, e se aconteceu, quem é ocupado. E é isso, gente. Só vou comentar isso mesmo, porque é um livro que vocês precisam ler sem saber muito pra ser surpreendido tanto quanto eu. Eu fui pega de surpresa muitas vezes, tá? Inclusive, tem resenha aqui no canal sem spoilers, então vá conferir. Bora pra próxima perguntinha. Mais uma pergunta da Brandinha. E essa é Livro que superou as expectativas. E, gente, é difícil, porque as minhas expectativas às vezes são baixas, às vezes são altas. Mas eu decidi pegar livros que eu tinha expectativas bem baixas, tá? E o de romance é A Adorável Lávia de Chocolate de Paris. Essa foi a leitura do mês de abril dos apoiadores do canal. Inclusive, se você quer participar mais do canal, como os membrinhos que montaram essa lista de hoje, quer dizer, as perguntas eu estou respondendo, né? Se você quer participar do meu clube de membros, bora se tornar apoiador. O link do Catarse tá aqui na descrição. A partir de R$10, você já participa do clubinho. Tem sorteios de e-book, tem live de sprint semanais de leitura, tem leituras coletivas, maratonas literárias, tem muito bate-papo gostoso, tem live, drinks, livros e muito mais. Então, vai lá conferir as categorias. E essa aqui era a leitura pra todos os membros, tá? Independentemente da categoria do mês de abril. E a gente também fez outra leitura, que foi do Rafael Montes, Uma Família Feliz. Dois livros em um mês e os dois me surpreenderam muito. Mas esse, especificamente, eu tenho expectativa muito baixa. Porque desde que eu comprei esse livro, eu só escutei pessoas não falarem muitas coisas positivas sobre ele. Era um dos livros mais ou menos da Jenny Colgan. E faz parte do seu romance de hoje. Então, eu sempre fiquei com o pé atrás de fazer essa leitura. Inclusive, ele ficou mais de dois anos parado na minha estante pegando poeira. Até que os membrinhos votaram pra essa nossa leitura de Páscoa, que a gente postegou aí pro mês de abril. E foi uma grande surpresa. Eu gostei muito desse romance, de verdade. A que a gente vai ter mais camadas, diferente de alguns romances de hoje. Esse mostrou a vida mais real. Uma vida difícil, dolorosa. Com traumas, com problemas relacionados à saúde. Gostei porque a gente tem a perspectiva de duas personagens femininas. Uma de 30 anos, que é a Anna Trent. Outra dos seus 50 e poucos anos, que é a Claire. Que tá passando por um momento muito difícil. Onde ela tá enfrentando a luta contra o câncer. E as duas vão se encontrar em um momento bem inusitado da vida. Se reencontrar, na verdade. Enquanto a Anna tava se tratando por um acidente que ela sofreu no seu emprego. Logo no início do livro. E ela passa muitos períodos no hospital internada. E aí, a Claire era a antiga professora da Anna de francês. E as duas, nesse momento, que não podem fazer nada, hospitalizadas. A Claire vai começar a relembrar a Anna e a ensinar a Anna a francês. Inclusive, ela vai mandar uma carta pra conhecidos da França. Pra ela fazer meio que um intercâmbio em Paris. Pra ela ir lá trabalhar em uma loja de chocolate. Já que até então ela trabalhava numa fábrica de chocolate. E em contrapartida, ter toda essa experiência da França, de Paris. E foi um livro surpreendente, tá? Só não me surpreendeu tão positivamente pra se tornar 5 estrelas e favoritado. Por um único motivo. Teve muitas frases gordofóbicas. E isso me incomodou bastante. Mas, apesar disso, me surpreendeu positivamente o livro. No sentido da mensagem, da história. Que eu fiquei muito envolvida. E eu dei 4 estrelas. Eu decidi tirar uma estrela. Especificamente por causa das vezes que eu fiquei. Tipo, lendo frases que me incomodaram. Eu sou uma mulher gorda. Eu posso falar com propriedade. E essas frases me incomodaram. Então, se não te incomodou. Beleza. Mas me incomodou. E foram constantemente. Principalmente aí nos seus 30% do livro. Muitas vezes, a nossa personagem principal. Falava sobre o corpo alheio das pessoas. Sobre o peso. Sobre várias coisas. E tudo bem você ter um personagem gordo. Tudo bem você falar sobre ele. Mas a gente já tinha entendido. E ela continuava falando frases que não eram necessárias. Porque não fica falando as mesmas coisas de pessoas magras. Então, eu achei um pouco problemático nesse sentido. Eu não sei se esse livro é mais antigo. Da Jenny Colgan. Mas eu não reparei nos outros livros. Pelo menos os últimos que eu li dela. Do seu romance de hoje. Notar também frases gordofóbicas. Mas esse eu reparei. E marquei bastante, tá? Aqui não tem uma marcação. Porque eu preciso passar do meu e-book pro meu livro físico. Mas é isso. Me surpreendeu muito. E o suspense. E o suspense também me surpreendeu. Que foi A Ilha. E por que que eu digo isso? Por causa do autor. O Adrian Mykind. Não sei se assim se pronuncia. Ele é o mesmo autor de A Corrente. E muitas pessoas que eu acompanhava nas book redes. Falavam muito mal desse suspense A Corrente. Que tinha uma premissa muito boa. Mas que o autor foi lá e cagou tudo. E daí eu fiquei tipo com o pé atrás. Mas eu me entreguei nessa leitura. Foi surpreendentemente positivo. Que eu fiquei surpresa. Eu li acho que quase em dois dias. Tenho muitas marcações. Botei muitos post-its. Foi uma leitura bem imersiva. E eu amei. Sério, gente. Eu dei cinco estrelas. Favoritei esse suspense. E é que a gente tem uma personagem principal. Que é incrível. É a Hutter. Ela que é a personagem que rouba a cena aqui. Ela se casou há algum tempo com um médico. Esse médico tem dois filhos adolescentes. E eles decidem fazer uma viagem em família. Para aproveitar um congresso de medicina. Que o pai vai estar fazendo. Lá na Austrália. E eles querem ver animais típicos. Canguru, koala, essas coisas. E do nada. Quando eles estão parados abastecendo o carro. Eles encontram uns garotos. Que falam que tem uma ilha privativa. E que lá tem muitos animais. Que são nativos da região. Para entrar nessa ilha. Precisa pagar um certo valor. E aí. Eles vão. Simplesmente para essa ilha. Só que tem um detalhe. Essa ilha só tem como entrar e sair por balsa. Que é dirigida pela família proprietária do local. Não pega sinal de telefone. Eles foram sem avisar ninguém. E aí. Um acidente vai acontecer nessa ilha. Que vai fazer com que eles tenham que correr. Para sobreviver. E salvar as próprias vidas. É um livro que dá muita sede. Na hora de ler. Porque a gente vê eles passando por maus bocados. E que eles ficam com muita sede. Fora esse. Tem muitas cenas explícitas de violência. Mas que valeram muito a pena. Sério gente. Muito, muito, muito bom. O final é um pouco mirabolante. É. Mas esse aqui parecia um livro. Tipo. Que a nossa personagem era um rambo. Sabe. Tipo. Cara. Ela era foda. A Hutter é foda. E é isso gente. Me fez realmente superar as expectativas. Porque eu estava com o pé atrás. Porque o autor tinha escrito um livro que as pessoas não tinham curtido tanto assim. E agora bora para a última perguntinha. E antes de eu falar a última pergunta. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E caso vocês queiram comprar qualquer um desses livros citados no vídeo de hoje. Todos os links estarão aqui na descrição. Vocês utilizando o meu link. Não pagam nada mais. Me ajudou com a pequena comissão da Amazon. E quem fez a última pergunta para esse vídeo. Foi o membro. Kalel. Kalel que é marido da Dai. E ele quis saber um livro de romance com suspense. Ou vice-versa. Um suspense com romance. E aí eu fiquei pensando, pensando. E aí eu lembrei deste livro. Que é Na Calada da Noite da Nora Roberts. Aqui a gente tem meio que um suspense policial. Só que é mais um romance. É um romance policial gente. Então a gente vai ter suspense. E vamos ter romance. Vamos ter sapequice. Já respondendo uma perguntinha que a Nath tinha colocado. Que era um livro de sapequice. Aí eu fiquei pensando assim. Cara. Que livro de suspense sem sapequice. Aí até os membrinhos falaram. Bruna. Se você tivesse lido Verity. Que você está enrolando desde fevereiro. Ia ser a sua resposta. Então eu fiquei até assim. Por que não me falaram antes que tinha sapequice em Verity? Que eu até vou querer ler antes. Mas respondendo também um pouco a pergunta da Nath. Aqui a gente vai ter essa pegada de romance. Vamos ter umas cenas mais calientes. Nada muito. Oh meu Deus. Mas tem bastante romance entre o casal principal. E aqui a história. A gente vai ter a história envolvendo ganância, desejo, roubo, mistério. E o nosso personagem principal é o Harry Both. Não sei se se pronuncia. Ele desde criança ele tem a mão leve. Ele faz pequenos furtos, pequenos delitos. Nunca foi descoberto. Ele começa a roubar casas, a arrombar cofres. Principalmente para ajudar nas despesas da família. Porque a mãe está fazendo tratamento de câncer. E eles são endividados. E ele quer tentar de alguma forma, com nove anos, ajudar a família a ter sustento. E ele acaba fazendo esses pequenos delitos. O tempo vai avançando. E ele vai se aperfeiçoando. E ele se torna um grande de um ladrão, assim, de renome. Principalmente para roubar joias, museus, cofres. Só que nisso ele vai conhecer um cara aí que acaba contratando seus serviços. E ele vê que ele tem muitas habilidades. E meio que ele quer ficar com ele para si. Sabe? Só que ele viu que é barra pesada. E ele não quer. Ele não quer ter essa conexão. Ele meio que foge da cidade. E vai ter uma vida nova. E nessa vida nova, ele estava estudando, fazendo letras. Conheceu uma garota incrível. Primeiro romance da vida dele. Eles estão tendo um relacionamento incrível. Tiveram uma noite caliente e incrível. Intensa de romance. Até que no dia seguinte, ele descobre que a tia dele sofreu um atentado. E foi assinado por esse cara. E esse cara foi ao encontro dele. Ele descobriu onde ele estava. Descobriu a identidade falsa. E falou, olha, você vai ter que me roubar uma peça tal, tal e tal. Se não, tudo vai para o Belaléu. Inclusive a sua namoradinha. Aí ele vai lá. Ele some do mapa. Tipo, ele some literalmente da vida dessa garota. Fala que teve um problema na família. Que vai ter que cuidar da tia dele. Só que ele para de responder ela. Ele faz. Ele rouba essa peça muito difícil. Compre a missão. Mas depois disso, ele evapora. Ele corta os vínculos familiares com essa garota. Para fugir desse cara. Porque ele sabe que se ele ficar. Ele sempre vai ser utilizado como a família. Ou essa garota como moeda de troca para o serviço dele. E aí a gente vai vendo essa história desenvolver. Até que anos vão se passar. E esses dois vão se reencontrar. Essa mocinha vai se reencontrar com ele. E eu só vou falar isso. Se vocês gostam de romance, é muito bom. E se você gosta dessa pegada de tipo... Esses filmes que a gente vê os agentes especiais. Ou as pessoas que tentam roubar museus. Que tem tempo cronometrado. Que tem que passar por coisas. Tranca com um pouquinho a respiração em alguns momentos. Que a gente acha que ele vai ser pego. A gente fica em conflito. Porque ele faz coisa errada. Mas ele tem algumas regras. Como não roubar de pobres. Tipo um Rob Wood. Então a gente fica torcendo para o bandido. No final das contas. Porque ele é ladrão. Mas ele roubou o nosso coração. Então assim. É um livro muito bom. Nunca tinha lido nada da Nora Roberts. E eu curti bastante. Foi 4 estrelas e meia. E eu super recomendo para vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aos membrinhos. Que participaram dessa brincadeira. E bora fazer mais vídeos. Com a participação de vocês. E lembrando. Se você quer fazer parte dessa comunidade. O link do Catarse está aqui na descrição. Vocês vão ser muito bem vindos. E agora eu quero que você me indique. O seu livro favorito de romance. E o seu livro favorito de suspense. Agora nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau.